Olha só, depois que a nossa equipe de reportagem esteve lá em Betim e denunciou pra você a situação, olha só como está o local, gente. Limpinho, nem parece o mesmo lugar onde o Pablo Thiago esteve. A equipe da Prefeitura realizou a limpeza e corrigiu também a falta de educação de gente que joga lixo em local irregular. Não jogue lixo, gente. O Alterosa Alerta te ajuda. Mas faça tudo direitinho, tá? Eu volto já. Fetel Corrêa, repórter. Hoje com você aqui, apresentando o Alterosa Alerta. Obrigada pela companhia, viu? Olha, eu começo agora esse retorno falando de uma operação realizada pela Polícia Civil. Foi nessa manhã, uma operação contra fraude em consórcios de imóveis no bairro Floramar, na região norte da capital. Foram cumpridos, gente, nove mandados de prisão, doze de busca e apreensão e teve gente presa. A repórter Daniela Malma acompanhou tudo e...